Para começar a comparação, o Motorola Edge 40 é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido com 15,8 cm de altura, 7,2 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 170 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G é um aparelho com internet 5G Dual Chip e Wi-Fi rápido com 16,3 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,9 de espessura, num peso de 210 gramas. Na parte da frente, o Edge 40 tem display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 12 Pro Plus 5G, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do Edge 40, vem somente a câmera principal dupla de 50 e 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 12 Pro Plus 5G traz câmera principal tripla de 208 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Edge 40 foi lançado com sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 12 Pro Plus 5G veio com Android 12 e processador Octa-Core ligado com 8 ou 12 GB de RAM. Além da bateria 4.400, o Edge 40 tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Redmi Note 12 Pro Plus 5G conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Edge 40 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com o modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Redmi Note 12 Pro Plus 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo, a função de controle remoto e as câmeras com estabilização ótica. Atualmente, o Edge 40 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Redmi Note 12 Pro Plus 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares. Os links na descrição. E se inscreva também no canal. E se inscreva também no canal.